Ser uma estudante nota 10 envolve várias coisas, desde hábitos que você cria até o método de estudo, método de produtividade que você escolhe seguir. Por isso no vídeo de hoje eu separei algumas dicas ótimas que me ajudaram no ensino médio, no ensino fundamental e na faculdade, fora outros cursos paralelos que eu fiz, como estudar inglês, que me ajudaram a realmente ter resultados, a realmente aprender a matéria e não só decorar por um momento e depois esquecer completamente. É óbvio que se você não estudar com recorrência em algum assunto você vai acabar esquecendo, mas as dicas de hoje vão te ajudar a ter um glow up nos estudos, na sua área acadêmica, um glow up na sua faculdade, no seu ensino médio, enfim. Pra gente começar bem, eu vou começar a te dizer uma técnica que me ajudou muito a conseguir aprender a matéria, a conseguir ter constância estudando todos os dias. Eu trouxe até aqui um caderninho dessa época que eu usava, esse caderno, se não me engano, é de 2017, 2018. Eu tinha um outro caderninho, mas eu procurei aqui no meu armário e eu não achei. Basicamente, você pegar os seus horários que você vai ter da aula, de segunda a sexta, e aí assim que você chegar em casa, você vai revisar cada matéria. E a cada vez que você revisar essa matéria, você vai colorir esse quadradinho. No início eu fazia meio que de uma forma mensal, tanto que dá pra ver aqui que tava tudo colorido. Mas depois eu vi que tava, literalmente, tá caindo aos pedaços. Eu não sei, eu não tava gostando de como tava ficando. Então eu decidi fazer de uma outra maneira, que é essa que eu te expliquei. Eu pegava uma agendinha minha, um bloquinho meu, eu anotava as matérias que eu tinha cada dia da semana. E assim que eu chegava em casa, eu revisava essas matérias. Só que assim, hoje em dia, a gente tem Notion, ferramentas tecnológicas. Então fica bem mais fácil de você não precisar ficar escrevendo tudo, mas eu amava. Eu vou deixar um formato aqui do lado, pra você ver como ficaria no celular. E eu acho que fazendo no celular é até mais simples, mas eu gostava muito de colorir, sabe? Eu revisava os conteúdos todos os dias. E aqui entra a dica de você sempre chegar em casa. Não é que você precise estudar profundamente a matéria que você aprendeu. Mas é bom você dar uma revisada. Eu gostava muito, porque na época eu tinha muitos exercícios pra fazer, na minha época de escola. Então eu aproveitava aquele momento pra já fazer os para-casas, pra já revisar as matérias. E às vezes, quando era uma matéria que eu tinha dificuldade, eu tirava aquele tempinho, 30 minutinhos, sabe? E assistia uma aula sobre algum assunto, ou tentava entender, tentava ler novamente as minhas anotações. Eu gostava também, quando eu estava anotando no caderno, que eu sempre gostei muito de anotar, eu não gostava de marcar enquanto eu estava lá na sala, anotando. Eu gostava de fazer minhas marcações setas, marcar com marca-texto, quando eu chegasse em casa, porque aí sim eu ia fazer uma revisão mais aprofundada. Então assim, estamos em início de ano, volta às aulas, voltando aos trabalhos. Você que está querendo iniciar algo novo, ou se aperfeiçoar, essa é a oportunidade perfeita pra você. Pra você que trabalha e estuda, pra você que já tem uma profissão, ou quer se especializar em algo, eu trouxe uma opção pra você alavancar, assim, a sua carreira, que é a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas. E um dos cursos que a EBAC oferece é o curso de Cientista de Dados. Este curso, ele é voltado para iniciantes em programação, pra quem deseja iniciar uma carreira em tecnologia, ou até pra quem deseja aperfeiçoar suas habilidades de Cientista de Dados. Eu vou colocar aqui na tela print de um salário médio de um Cientista de Dados aqui no Brasil, com base na revista Glassdoor. E eu acho importante também ressaltar que a EBAC, ela tem um compromisso sério com seus alunos. Por isso, ela garante o seu emprego, ou devolve o seu dinheiro, caso você não consiga achar um emprego. E essa é uma área que, assim, te permite trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, isso é maravilhoso. Você pode estar na casa da sua tia, da sua mãe, viajando, que você vai estar conseguindo estudar com a EBAC e trabalhar nessa área que você escolheu. Lá na EBAC, você tem um ambiente perfeito pra estudar esse assunto, com uma abordagem prática, com professores qualificados, que realmente estão no mercado de trabalho, que têm uma boa experiência. E caso você aí que esteja assistindo esse vídeo, caso você seja de uma outra área, A EBAC tem mais de 150 cursos em várias outras áreas, como design, marketing, arquitetura, audiovisual. A EBAC literalmente pega na sua mão e te guia nessa jornada. Ela te ajuda desde o começo a montar currículo, até o final te ajudando a conseguir uma vaga de emprego. E o melhor de tudo é que você usando o cupom Mariana2024, você garante 200 reais de desconto na compra de qualquer curso que você deseje. Todos os cursos da EBAC podem ser parcelados em até 24 vezes no boleto bancário. E venha para a EBAC, o local perfeito pra você transformar a sua paixão em uma nova profissão. Você também precisa ser muito organizada, mantenha um cronograma com as datas de provas, datas de entrega de trabalhos, data de apresentação. Eu acredito que essa dica tem que ser principalmente usada pras pessoas que estão na faculdade. Porque quando eu estava na faculdade, cara, já aconteceu de eu acabar esquecendo uma vez ou outra, por falta de organização, de que iria ter prova na próxima semana. Mas o bom dos professores da faculdade é que eles geralmente no início de cada semestre, eles passam todas as datas. Que eu me lembro que no ensino médio e no ensino fundamental, eles marcam depois, né? Eu tenho esse calendário aqui do próprio IOS, que facilita muito a minha vida. Aqui eu coloco todos os meus compromissos de trabalho, coisas que eu tenho, vídeos que eu tenho pra entregar, treinos que eu tenho que fazer da semana. Publicidades importantes que eu tenho que enviar, datas comemorativas. E na época de ensino médio, eu colocava aqui a data da prova, o que era maravilhoso, porque assim você não corre o risco de acabar indo mal em uma prova, que você poderia ter ido muito bem. No e-book que eu lancei recentemente, o Guia do Ano Produtivo, você tem acesso a um cronograma de estudos, pra que assim você consiga planejar os seus estudos no horário certinho, né? Que você precisa. Então eu te recomendo ele. Eu nunca fui aquela aluna que tirava a nota mais alta nas provas. Eu tinha um pouco de dificuldade quando eu era um matérias mais, por exemplo, Biologia, que exige muito de você decorar, né? Convenhamos. Química. Gente, eu não ia tão bem nessas provas, porque eu tinha uma certa dificuldade. Então o que me salvava era fazer os trabalhos, era entregar tudo direitinho. No meu ensino médio eu lembro que eu tive muitos trabalhos pra entregar, também tinha aquilo do professor dar visto no caderno, né? Que não tem na faculdade, mas isso me ajudava demais. Mas na faculdade você tem muitos trabalhos de apresentação. Então se você acaba ficando muito nervoso numa prova, e você já sabe que o seu desempenho nas provas não é o... Assim, se você não tira a nota máxima, você pode aproveitar pra dar o seu máximo em trabalhos, em atividades extracurriculares. Sempre tinha isso na faculdade. Às vezes o professor dava um trabalho extra, que vai valer dois pontos. Eu lembro que na faculdade eu conheci uma pessoa que ela ficou de recuperação em uma matéria, ela não passou em uma matéria porque ela ficou devendo, né? Um ponto e o professor não quis passar ela. Então sim, não desmereça aquele pontinho, porque ele pode te salvar no futuro. A próxima dica que eu vou te dar é pra você parar de conversar durante as explicações. Vamos ter respeito ao tempo das pessoas, a todos os alunos que estão na sala, vamos prestar atenção ao que o professor está falando. Porque o que acontece muito é de você assim, ah, não, não vou prestar atenção na explicação do professor. Quando eu chegar, eu pesquiso, depois eu assisto uma videoaula, só que você nunca assiste essa videoaula, ou você acaba esquecendo. O professor começou a explicar, cara, eu não ligo se você tem que atualizar a sua amiga de uma fofoca. Espera isso pro intervalo, espera aí, segura isso. Depois você pode mandar uma mensagem pra ela, mas presta atenção naquilo que o professor está falando. Muitas das vezes os professores, eles dão tipo dicas assim, sabe? Por exemplo, é, ah, gente, estuda isso porque vai cair na prova. Esse exercício vai cair na prova. Eu lembro que eu prestava muita atenção nas explicações dos professores quando eu tinha matéria de contabilidade. Gente, no início eu sofri tanto. Tem até os vídeos aqui no canal mostrando eu estudando na época, né, pra contabilidade e tal. Mas o professor, ele era muito ligeiro. Ele falava assim, gente, amanhã tem prova, estudem aquele exercício 5 que eu passei semana passada. Quem estudava ia bem na prova porque estavam muito semelhantes. Então, às vezes, você não tá indo bem, você não tá tendo as suas melhores notas porque você não está prestando atenção no que o prof tá falando. Ele fala pra você estudar tal coisa e você não estuda, você segue por outro caminho. Às vezes ele passa um exercício e ele fala, gente, esse exercício vai cair na prova. Você já separa lá, sabe? Escreve na sua folha, pega um post-it. Tenho certeza que você aí tem muito post-it. Pega isso e coloca lá no seu caderno. O professor falou que vai cair na prova. Pra quando você tem que, de fato, estudar pra prova, você já tenha mais ou menos tudo ali organizado pra você saber o que precisa fazer. Uma pergunta que eu já recebi muitas vezes é sobre como eu conseguia ser tão constante na hora de estudar. Como eu conseguia ter constância nos meus estudos. E a principal dica é porque eu tinha criado uma rotina de estudos, mas esse é assunto pra outro vídeo. Caso você queira, eu posso fazer um vídeo dedicado a te ensinar a montar uma rotina de estudos eficiente. Mas eu tinha no meu planner, eu tinha como prioridade estudar todos os dias. Eu sempre encontrava uma forma de estudar um pouquinho. Por mais pouco que fosse. Porque ultimamente parece que estudar por 30 minutinhos não é muita coisa. Estudar às vezes por 15 minutinhos, 20 minutinhos não é muita coisa. Óbvio que você não consegue se aprofundar de uma forma super complexa no estudo, mas é um tempo que você poderia utilizar. Se a gente for somar 20 minutinhos no mês que você está deixando de estudar, são 600 minutos. E a gente divide e dá 10 horas. Você está deixando de estudar 10 horas por mês. Porque você acha que 20 minutinhos é pouco tempo. E não é pouco tempo. Tinham dias que eu estava muito corrida, que eu tinha vários compromissos, mas eu assim, pegava 10 minutinhos, 15 minutinhos e revisava a matéria. Eu tentava de alguma forma não perder o contato com isso. Da mesma forma que você tem a sua academia, que você tem no seu momento de meditar, de fazer suas orações, de fazer seu yoga, você pode começar a colocar como prioridade e estudar. Reserve um tempo regularmente para estudar. A consistência, no caso a constância, é fundamental para a retenção do conhecimento. Mari, eu não gosto de estudar, eu acho chato e tal. Tem assim, cara, cara. Tá, mas isso é uma coisa que você consegue treinar. Eu te garanto que se você começar a estudar hoje, amanhã vai ser mais fácil. Mas se você deixar de estudar hoje, amanhã vai ser mais difícil. Essa é uma abordagem que eu, assim, aperto muito na tecla com meus alunos do GAP. Sempre falo sobre isso. Se você deixar de fazer uma coisa hoje, amanhã vai ser mais difícil. E se você faz hoje, amanhã vai ser mais fácil. Então se você quer tornar cada vez mais o estudo algo mais tranquilo, mais prazeroso, mais fácil a você, você precisa começar e parar de procrastinar. Você pode definir se você quiser um horário específico todo dia pra você estudar. Eu não fazia isso de definir um horário, porque cada dia meu era um dia diferente. Então às vezes eu tinha um compromisso de manhã, outros dias da tarde, outros dias da noite. Eu não tinha um horário específico. Por exemplo, das duas às três eu vou estudar, das duas às quatro. Eu não tinha isso. O que eu fazia era colocar no meu planner e estudar. E aí ao decorrer do dia, caso eu estivesse muito corrida, eu tentava encaixar entre um compromisso ou outro. E como eu gosto de planejar muito meu dia seguinte, na noite anterior eu já vi o que eu tinha que fazer, sabe? Ah não, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir na academia. Então esse horário aqui eu acho que vai ser mais tranquilo de eu conseguir estudar. Agora uma coisa que eu estou fazendo assim, é recentemente, literalmente recentemente, foi começar a acordar bem cedo pra estudar e pra trabalhar. Eu sempre fui uma pessoa matinal, sempre acordei cedo. Mas eu nunca tinha acordado cedo antes com o propósito de realmente estudar. Eu acordava mais cedo pra trabalhar ou pra iniciar os meus compromissos. Mais de uns tempos pra cá, de uns dois, três meses, eu comecei a acordar mais cedo. O que é mais cedo, Mari? Tipo quatro e meia da manhã. Pra eu pegar o meu livro e pra eu ler com mais calma, pra eu fazer o meu curso, pra eu estudar algo que eu estou querendo. E é muito bom porque o meu foco pela manhã é esplêndido. Mas você precisa acordar às quatro e meia da manhã pra estudar? Não. Cada rotina é uma rotina e você precisa entender muito bem os seus pontos fracos e seus pontos fortes pra você saber qual que é o melhor horário que você consegue estudar no seu dia. Eu recomendaria que você estudasse no momento que você está mais, assim, ativa, sabe? Que você está mais concentrada. Então é por isso que eu prefiro estudar de manhã. Se eu vou estudar tarde, ok que pode ser um bom estudo, mas eu posso acabar ao longo prazo não adquirindo tantas informações porque o meu foco pela tarde não é tão bom porque eu, sabe, eu estou mais cansada, já tive uma manhã, assim, longa. E à noite nem se fala, né? Nossa, eu estudar à noite, sério, eu pegar assim pra estudar sozinha não funciona, não rola, não dá certo. Mas isso é porque eu me conheço e eu sei os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Aqui eu anotei também pra você usar técnicas de estudos eficientes. Se é resumo, flashcard, mapa mental... Enfim, existem vários métodos de estudo. Se você quiser eu posso até trazer um vídeo aqui só focado em métodos de estudo. Sempre funciona comigo muito fazer resumos. E o bom era que eu levava esses resumos e eu revisava antes de uma prova. É óbvio que você também não vai fazer um resumo ou um flashcard colocando assuntos que você já sabe. Seja inteligente, seja esperto, seja intencional e coloque assuntos que você tem dificuldade ou assuntos que são importantes que você sabe que vai cair na prova. Mas eu lembro que eu levava uma pastinha pra faculdade e aí eu lia e todas as minhas amigas pediam Ah, deixa eu dar uma lidiga aí. E todo mundo ia bem porque os meus resumos sempre foram maravilhosos. Eu sei que isso é óbvio, mas eu tinha que falar aqui. Você precisa desconectar das redes sociais pra você focar nos seus estudos. Pega o seu computador, seu notebook, seus livros e seu caderno. E assim, tenha um momento só seu de estudos porque eu lembro que quando eu ia estudar e eu tava com o meu celular perto de mim era uma tentação, sabe? Eu não conseguia focar porque tava assim do meu lado e eu pensava Nossa, que vontade de pegar. Então já elimina essa distração. Eu sei que é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, sabe? Às vezes você pode estar com a rotina toda bonitinha, criar uma rotina de estudo, separar os materiais, sentar na cadeira pra estudar e seu celular tá lá do seu lado. E aí você não resiste à tentação. Mari, eu estudo com o celular. Coloca no modo foco. Então, não tem problema. É só você desativar as notificações e realmente usar o que precisa ser usado. Eu já sofri muito com o seguinte. Eu me achava incapaz por algum motivo, alguma crença de inferioridade que eu tinha na infância. Eu me achava mais incapaz que os outros de aprender algum conteúdo. Isso aconteceu muito quando eu estava nos meus primeiros anos da escola. De eu achar que eu era mais burra que as outras pessoas. Então eu trouxe aqui uma frase que pode te ajudar. Hoje em dia eu não tenho mais isso. Eu consegui eliminar da minha vida. Mas me predidicou por um tempo. Que é o seguinte. Você não é burra. Você só precisa se dedicar mais. E pare de ficar falando Ai, eu sou muito burra. Ai, eu não absorvo as coisas direito. Ai, eu não me concentro. Tira essas palavras do seu vocabulário. Senão você terá mais disso. As pessoas aqui do meu canal já sabem que tudo que você fala, você tem mais. Então por mais que você se considere a pessoa mais burra do mundo, comece a se afirmar pra você. Eu sou muito inteligente. Eu sou uma pessoa muito dedicada. Eu tenho uma capacidade cognitiva maravilhosa. Meu foco é incrível. Prega várias frases num post-it assim. Porque realmente, sabe? Às vezes tudo que você precisa é se dedicar mais. Você não é pior que outra pessoa. Você só precisa estudar mais 30 minutos por dia. Você só precisa ser mais interessante. Você só precisa, no caso, buscar se interessar mais por esse tal assunto que você está tendo dificuldade. Se você tem dificuldade com alguma coisa, é porque você não domina essa coisa. Porque a partir do momento que você domina, você está confortável pra falar sobre isso, resolver problemas sobre isso. E é óbvio que nem sempre você vai conseguir ser, assim, uma aluna 10 em todas as matérias. Principalmente agora no ensino médio, que tem mais matérias, que a carga horária tá maior. Então, entenda que o seu máximo pode ser que ele não te dê sempre notas maiores. Mas o seu máximo vai ser suficiente pra você conseguir aprender, pra você conseguir passar de ano. Não fique muito fixado a isso de nota de escola ou de faculdade, que você sempre precisa tirar 100 ou 90. Se você aprendeu, se você está feliz com isso, se você conseguiu resolver aquela prova, se você conseguiu entender as questões, se você está feliz com a sua rotina de estudos, se você está feliz com o seu desenvolvimento, não fique triste por uma nota mediana ou por uma nota que não foi 100. Aí você me diz, não, Mari, mas eu tenho que ir bem, eu tenho um Enem, eu tenho que tirar nota alta, eu tenho vestibular. Aí já é outro assunto. É tipo aquela pessoa que, sei lá, tem uma empresa de marketing, mas ela faz faculdade. Na matéria de marketing, não tirou 100% em tudo, mas ela tem uma empresa de marketing que, assim, funciona muito bem, que sempre traz lucros. Muitos dos conteúdos que são ensinados hoje em dia, pelo menos eu considero que estão muito ultrapassados, que poderiam ser mais modernizados. Como último tópico, eu queria comentar aqui que melhorar os seus estudos vai acabar impactando nas outras áreas da sua vida. Então, automaticamente, quando você decide ser uma aluna melhor, se concentrar naquela matéria, fazer aquele exercício da melhor forma, fazer suas anotações da melhor forma que você consegue, você vai ver que você automaticamente vai se tornar uma pessoa mais dedicada em outras áreas. Tanto na sua alimentação, nos seus treinos, nas suas leituras. Uma coisa impacta todas as outras. E eu acredito que essa é uma das coisas maravilhosas. Mas vamos recapitular, então, tudo que eu falei, porque eu falei muita coisa boa que me ajudou demais. Então, fique esperta e pegue essas dicas. No início, eu falei sobre o método que mais me ajudou, aquele método de revisão diária. e você, caso não consiga revisar no mesmo dia, você pode revisar, sim, na manhã seguinte ou no dia seguinte. Eu falei sobre você ter um cronograma de estudos ou um calendário ou alguma coisa que te ajude a realmente não perder os prazos de nada para você não se prejudicar por falta de atenção. Estude regularmente também. Tenha uma constância nos estudos. Por mais que sejam minutos, eu mostrei aquela conta da gente somando de que 20 minutinhos por dia em um mês dão seis... dão seis horas, se eu não me engano. Não tô lembrada agora. Falei pra você também testar técnicas de estudos pra você ver qual que se encaixa mais com você. Eu sempre gostei muito de fazer resumos em fichas, sabe? Porque, assim, eu poderia carregar pra lá e pra cá. E quando o meu caderno acabava, eu não precisava ficar carregando o caderno, eu simplesmente carregava a minha ficha. Eu lembro que no ensino médio eu andava com um bolão de ficha, assim, eu não tô nem brincando. Eu tinha muitas porque me ajudava demais. Na faculdade não foram tantas. No ensino médio eu andava com um bolão, assim. Falei que você não é burra, você só precisa se dedicar mais. Sobre aquela ideia de que você não precisa ficar se menosprezando, se desprezando. Você pode sim escolher falar coisas mais positivas a você e se dedicar mais. Porque, no final das contas, é isso que tá te faltando. Também sobre você se desconectar das redes sociais e focar 100% nos estudos. E, por fim, falei que quando você melhora a sua área acadêmica, tudo ao seu redor impacta, principalmente o seu futuro. Estudar é o melhor caminho. Lembre-se de usar o cupom MARIANA2024 pra você ganhar 207 desconto nos cursos da EBAC. O link do site vai estar aqui na descrição. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até logo.